O europeu, quando chegou na nossa terra, ele quebrou nossos galhos, cortou os nossos troncos, mas não conseguiu arrancar nossas raízes, essas raízes brotaram, estão dando frutos, esse broto, esse fruto é mainumí, são os que vêm da mainumí. Então isso aqui é um patrimônio que nós estamos lutando para as futuras populações, futuras gerações indígenas, dos povos originais. Obrigado.